Vem a EBF cantando e toda a gente vem dizendo Oh que bom, oh que lindo, meu Deus, coisa linda, glória a Deus A EBF de Anichelle, chega a dançar EBF 2021, tem que estar no máximo E aí, galerinha aí de casa, tudo bem? A paz do Senhor, bom dia, como estão? Estão participando das EBFs? Ah não? Ah então corre que ainda dá tempo, hein? Tá rolando aí na cidade, não é tia Michelle? Sim, tá muito lindo, cada EBF tem a milha mais linda do que as outras As tias ministrando dentro da lição Os passos aí da turminha da Missão Kids está aí com tudo Muito lindo pra glória de Deus, tia Milene Isso, e temos esse ano um tema maravilhoso que se chama Conectados com Deus A senha, oração E aí, vamos nos conectar com Deus nesse momento? Vamos, criançada Vamos fechar os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu? Vamos lá, vamos orar, vamos nos conectar agora com Deus Criança, ó, fica de pé, fica de pé agora nesse momento Vamos ficar de pé, quem está sentado fica de pé Porque agora nós vamos falar com o Papai do Céu Vai colocar assim a mãozinha, assim, ó Assim, criança Você vai dizer assim Papai do Céu Obrigado Por tudo que o Senhor tem feito Obrigado, Senhor, por mais uma EBF Que nós iremos participar Papai do Céu Eu quero muito, muito Aprender mais e mais a Tua Palavra Porque a Tua Palavra, Papai do Céu É luz para o meu caminho Ô Senhor, me ajuda Me guarda Em nome de Jesus Amém E aí, quem está ansioso Para ver a turminha Missão Kids? Vamos lá, então Turminha Missão Kids Quem é protegido, diga eu Quem é protegido, sai do chão Quem é protegido, bate palma Quem é protegido, faz Faz um hashtag proteção 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 O Senhor é nosso Refúgio e fortaleza Socorro bem Presente na aflição Não precisamos temer Pois o Senhor dos Exércitos Conosco está Faz um hashtag proteção 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 O perigo pode estar no WhatsApp O perigo pode estar na internet O perigo pode estar na minha casa O perigo pode estar na minha escola Mas faz um perigo Eu digo, sai daí Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou O perigo pode estar no videogame O perigo pode estar no Facebook O perigo pode estar no meu vizinho O perigo pode estar na minha rua Mas faz um perigo Mas faz um perigo Eu digo, sai daí Mas faz um perigo Eu digo, sai daí Eu sou, 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 eu sou. Eita criança, glória a Deus! Ai, a Tia Michele tá tão feliz, criança, de ver aí, ó. As crianças aprendendo mais e mais na presença do Senhor E nesse momento agora, na primeira oportunidade Nós vamos ouvir aqui um quarteto Um quarteto que existe ali que é Olha, vamos ver o que eles vão fazer Vem pra cá o Natan, o Nicolas, a Ana Clara e o Milton Carlos E ainda tem uma maestra Meu Deus, a Elis vem pra cá Folha 18 aí, congregação do nosso querido pastor amado, o Milton Carlos E essa missionária linda, Adriana, Deus abençoe Beijo, vem pra cá Vem pra cá Meu Deus, o que eles vão fazer, criança? Eles vão tocar flauta Presta atenção aí, criança, eles vão tocar flauta Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Eita Criança Legenda Adriana Zanotto 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 E naquele momento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto